aqui em Minas, e estamos iniciando mais uma atividade, mais um curso do movimento Todos pela Constituição. Todos pela Constituição, uma iniciativa da Edo Soluções, da ConstruLiga, da ABCP, do SNIC e do SEBRAE. Hoje, nós vamos conversar aqui um pouquinho com a Priscila, que vai falar sobre a real contribuição do BIM para produtividade e custos. A Priscila, ela é formada, ela é arquiteta pela Mackenzie, pós-graduada pela ESPN em Marketing, BIM Managing, e trabalha com BIM desde 1994. Hoje, atualmente, ela é gerente na A5, desde 2011, como gerente em BIM. Vamos convidar a Priscila. Priscila? Olá? Priscila, você está aí? Priscila? Priscila, vocês me ouvem bem, pessoal? Vocês podiam me dar um retorno pelo chat? Priscila, se você estiver nos ouvindo, você pode me dar um retorno pelo chat também? Priscila, você pode me dar um retorno pelo chat também? Então, pessoal, vou passar a palavra para a Priscila para ela continuar a apresentação, ok? Uma boa apresentação, Priscila, meus parabéns e estaremos de volta aí no debate. Então, quem quiser e tiver interesse de colocar seus questionamentos aqui através do debate, fique à disposição e também deixo já o recadinho que essa apresentação vai estar disponível no YouTube do Todos pela Constituição. Em seguida, eu vou colocar o endereço aqui no chat, tá bom? Obrigada. Vamos lá, Priscila. Boa apresentação para ti. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo, Priscila. Oi, Priscila. A gente reivindicou... Obrigada. ...que não estava aparecendo a sua câmera. Isso, foi isso mesmo que aconteceu, a câmera saiu do ar. Perfeito. Pessoal, desculpe aí o atropelo, nós tivemos um probleminha técnico, mas como trabalhar ao vivo, às vezes acontece isso. Deu mouse, se voltou. Não. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Perfeito, eu vou começar sem mouse. Eu vou tentar botar mouse daqui a pouco, para voltar a mostrar mais algumas coisas. Bom, primeiro eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada, bom palestra de fila. Obrigada. Primeiro, eu agradeço a presença de todos e a paciência por esse começo, porque tecnologia é sempre assim, né? Dependemos de pessoas e máquinas funcionando. Bom, hoje eu vou falar sobre o tema, a contribuição do BIM na área de produtividade e custos. Então, assim, primeira coisa, em sanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não adianta a gente achar que vai ser mais produtivo se a gente não procurar novas alternativas. Não adianta a gente achar que vai melhorar a obra se não dermos condições para a equipe. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo, é vamos inovar, vamos tentar e se der errado, vamos tentar novamente. Hoje eu vou falar sobre a apresentação um pouco da empresa. Esses aqui são os temas que eu vou falar, um pouco de produtividade, diferencial de BIM, usos do BIM, usos do BIM dentro da construtora, o que a gente utiliza de BIM, planejamento em BIM e os prêmios que a gente ganhou. Assim, com a tua 32, acho que até um pouquinho mais, acho que eram 33 anos de construção, a gente faz, construímos para terceiros, então a gente faz a parte comercial, residencial, industrial e hoteleira. A parte industrial, ela está um pouco à parte, porque era uma equipe separada que fazia, que no momento está em pausa. Qual é o nosso maior diferencial nisso? Nós temos uma mão de obra própria. Isso faz uma diferença na hora das instalações, na hora de fazer esse trabalho. Nossos parceiros, a Simpo constrói para terceiros e tem uma parte de incorporação. Mas quais são os nossos parceiros? Teixeira Duarte, essas aí são algumas obras da Teixeira, Vera Moca, Dom Clavim, My Place, Quartier. Embaixo estão as áreas, os metros quadrados construídos. Exetec, esses dois empreendimentos, nós fomos parceiros, quer dizer que nós tivemos parte na incorporação, 70-30, 60-40, independente de cada tipo de empreendimento. Este aqui, para vocês terem uma ideia, o Fit Casa é o Minha Casa Minha Vida, 979 unidades, são quatro torres. A Cirela, Passeio Brooklyn, White View, White Garden, agora nós estamos com o Skyline Jockey, também somos parceiros, são dois tipos de prédio. Neste caso, nós não estamos construindo, eles são a construtora, nós somos só a parte financeira, na incorporação. Trisul, nós somos sócios, ficamos sócios com eles a partir do ano passado, hoje nós temos dois empreendimentos já, a gente entra com o terreno, com o tipo de produto, e o que vai fazer, aí as duas empresas juntas conseguem trabalhar. Então, nós temos esse empreendimento aí, o Dome, vocês darem uma olhada aí do lado, já tem uma imagem até em BIM, todinho feito, modelado, é um empreendimento com 21 mil metros quadrados. Aqui nós temos o Op Art, que é um novo, que está entrando agora, começou a obra dia 4, são 17 pavimentos, 12 mil, 13 mil metros quadrados, 210 unidades de estúdios. Ideias árvores, construímos para ideias árvores, sempre arquitetura diferenciada. Então, essa arquitetura aí com concreto colorido, que nós fizemos no ano passado, retrasado e passado, do Isai Weinfeld. Este do lado, que é o Girasol 285, é da Andrade Muretin, um empreendimento também bem desafiador, acabou dando alguns pilares, foi uma emoção esse empreendimento, não muito grande, mas ele com tecnologia. A NS, que é um empreendimento, geralmente nossos sócios também, lá em Alphaville, área comercial. Ele trabalha muito mais na área comercial. Então, assim, mil metros quadrados de laje, dois mil metros quadrados de laje. E o shopping, que foi um desafio fabuloso, porque nós fizemos esse shopping, tudo contratado em BIM. O cliente não sabia nem o que era BIM, mas a ideia é que, como nós éramos parceiros nesse shopping, nós éramos sócios num pedaço, a gente trouxe para eles a ideia de redução de aditivo, de não ter aditivo em obra por problemas de projeto. Não é por questões comerciais. E comercial não tem o que fazer, né? Sempre acaba vendendo bastante. Então, vou falar agora um pouco de produtividade. O que acontece com a gente? Por que a gente acaba tendo esses problemas de evoluções e tudo? Eu sempre digo que a produtividade depende de... de cada empreendimento. Por que eu quero dizer isso? Porque cada empreendimento, ele é único, ele não é uma repetição. Então, quando você faz muita coisa repetida, ah, eu tenho um empreendimento, ele vai repetir 15 vezes, você consegue trabalhar melhor essa produtividade e tema. Quando você vai fazer empreendimentos completamente diferentes, você sabe o que cada um pode reduzir ou não. Então, a gente tem aqui uma tabela das nossas produtividades, quanto que a gente faz de lamela de parede de afragma? Ah, é um e meio, depende de onde está. Quanta retirada de volume de terra eu vou tirar? Quantos caminhões eu vou participar? Vou retirar dentro de um período? Ah, tá bom, eu vou fazer 50 caminhões, vou chegar a fazer 60. Então, a gente tem essas médias de produtividade com relação aos nossos empreendimentos realizados. É um feedback de obra em nós, tá? Então, é uma coisa assim que a gente consegue aproveitar bastante para ser mais arrojado. Produtividade, gente, não tenho o que dizer a não ser a gente tem que sempre verificar o que aconteceu naquele empreendimento, o que ajudou, não ajudou, o que pode melhorar e trazer isso para os próximos. Entendeu? Ah, você trabalha com lean? Não, a gente não trabalha com lean diretamente. Isso é uma coisa futura que a gente realmente quer fazer. Então, a gente tenta trabalhar hoje os canteiros de obra, a industrialização em algumas coisas, então, o uso de drywall, o uso de pré-moldado, isso vai depender do empreendimento. Muitos profissionais da função ainda usam planos de desenho. É verdade, as obras hoje usam somente arquivos 2D. Normalmente, cheio de erros, é normal. A informação está lá e você tem que interpretar aquela relação. As coisas têm que mudar. Então, assim, uma consultora na década de 1960, acharia que pouco mudou dos canteiros de hoje? Sim, porque não mudou. Muita coisa ainda não aprimorou. A gente teria que estar com mais tecnologia aplicada. E é isso que eu acho que é a nossa grande evolução. Então, está aí. Melhoramos a segurança. Hoje, ninguém mais faz com chinelo de dedo em obra. Não existe isso. Você não entra na obra. Não existe você entrar na obra sem capacete, sem luva, sem proteção mínima de segurança. O brasileiro produz, em média, um quarto do que o americano produz. No entanto, este problema não está exclusivamente do Brasil. A produtividade da construção civil no mundo também enfrenta uma grave crise. Seja por falta de investimento, mão de obra qualificada ou baixa demanda em termos de recessão. Então, assim, a gente começa sempre numa onda. A gente sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É difícil a gente consolidar a tecnologia para isso, para ter essa melhoria constante. A construção continua muito atrás de outros setores. O assunto é crescimento e produtividade. Nós temos que melhorar isso. Nos Estados Unidos, a produtividade na indústria da construção caiu pela metade desde 1960. A nova sede da ECO no Vale do Silício foi inaugurada com dois anos de atraso e custou 2 bilhões de dólares da lei do orçamento. A grande preocupação com o dinheiro no tempo. Por que a gente nunca consegue chegar? Ou a gente consegue chegar quando a gente está com toda a documentação perfeita para poder fazer um orçamento mais correto, mais alinhado. Alemanha e Japão, a produtividade na construção quase não viu crescimento. Nos últimos 20 anos, a produtividade caiu 25% na França e na Itália. Quais são os motivos para essa queda da produtividade? A construção civil é nos setores com mais resistência à implantação de tecnologia. Quantos de vocês conhecem estação total em obra? Quantos de vocês sabem que o pessoal para fazer usa linha? Será que a gente não tem como fazer uma coisa mais tecnológica? Usar os aparelhos digitais para fazer? Onde é que está o posicionamento real daquela estaca? Então, assim, essas coisas que a gente está falando sobre implantação e tecnologia. No entanto, outras áreas inovam e alavancam seus negócios. A construção permaneceu estagnada, com mais trabalhadores do que máquinas. A gente tem que mudar isso. Essa tendência é bastante comum em países com acesso à mão de obra barata. A nossa mão de obra, ela pode ser barata, mas ela não está ficando tão barata. A gente sabe hoje quanto custa uma pessoa que tem um acidente na obra, ou que acontece algum problema na obra. É um custo a mais, é uma preocupação de futuro. Em muitos países, no entanto, o custo trabalhista pode estimular as empresas a substituir os trabalhadores pelo capital. De acordo com a construtora Buying Company, a indústria aprendeu a se preparar para a próxima recessão e a partir das amargas experiências. Tecnologias construtivas trazem altos custos fixos que são difíceis de cortar durante a recessão. Já os trabalhadores e operários podem ser facilmente demitidos. É o que a gente está acontecendo, né? Então, assim, nós vamos entrar nessa recessão. Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos passar para um próximo passo? O resultado é uma construção civil que aumenta os preços para os clientes e ignora as ferramentas que podem melhorar a produtividade de idos e custos. Quanto tempo nós estamos aí já com o Lean e quanto é aplicado, né? Como mudar essa situação? Não dá para pensar em curto prazo. Você tem que pensar em longo prazo. Nós temos que começar a fazer estudos agora para poder aplicar futuro. Então, aguentar na recessão é o momento da gente aprender a poder investir. Investir em equipamentos, mais tecnologia não terá resultado do dia para a noite. Isso é claro. A gente tem que estudar. Olha o Lean aí. A própria Virginia falou eu estou desde 1994 utilizando o Lean. Será que a gente, até agora, está difícil de colocar? Os incorporadores sabem o que eles querem? Para que é utilizado? Qual é o retorno que nós vamos ter? Não sei o que a gente vai apresentar um pouquinho. Mas em poucos meses será possível notar que os projetos sendo entregues mais rápido e as atividades fluindo melhores no canteiro. Gente, é óbvio, planejamento. Quanto mais você planejar, que é o norte, melhor vai ser para poder atuar. Depois de um tempo, as melhorias de produtividade serão claramente percebidas no fluxo financeiro da empresa. Óbvio. Quanto mais a gente poder trazer isso, aplicar resultados, a gente vai ter mais rápido. A China tem se destacado quanto ao assunto investimento em tecnologia de construtiva. Nós sabemos aí, fizemos o hospital de campanha, tudo em contêiner. É industrialização, material, o país tem investido em materiais e métodos mais eficientes, com somo do lar, não tem nem o que dizer. Não estou falando que precisa ser só contêiner, pode ser outro tipo, mas ela tem que ser uma coisa mais eficiente, pré-moldada, entendeu? Aí a impressão 3D e a automação de tarefas. No Brasil, aos poucos a construção se mostra mais aberta à tecnologia, de uma maneira diferente de construir. Empresas apostam nisso. O uso do drywall. Já estão aí, há quanto tempo utilizando drywall? Por que a gente não usa tanto isso? O Rio de Janeiro é um estado que não aceita muito drywall. Temos que inovar, temos que usar a laje plana, temos que trazer esse benefício sempre. A utilização de equipamentos modernos, tecnologia e automação, isso é básico. é como nós vamos melhorar a nossa produtividade. Para substituir métodos arcaicos de construção, é uma realidade que busca a tecnologia para melhorar seus processos. Máquinas e equipamentos e software possibilitam trabalhar de forma híbrida, fazendo com que seu escritório e a obra funcionem em sincronia, controlando a gestão de projetos e segurança no trabalho. Descarte de resíduos e até entrega efetiva à unidade ao comprador. Todo dia eu penso de uma forma diferente de como eu posso melhorar aquilo que eu estou trabalhando. Hoje mesmo, de manhã, a gente estava discutindo como é que eu posso pegar o meu modelo BIM e fazer levantamento, não só fazer o levantamento e fazer a medição em obra. A parede não pode mudar porque a estrutura não vai mudar. Então, como é que eu posso ser mais efetiva com QR Code, com medição, com georreferenciamento? Como é que eu posso trabalhar melhor nessa medição para o meu cliente e para o meu, a equipe de mão de obra? Ela tem que estar lá com as suas metas querendo bater, até aqui, hoje eu vou até ali, o que eu posso fazer para poder ganhar mais? O grande desafio é o treinamento adequado, é a educação, não tem como, e a qualificação da mão de obra, já que parte dos funcionários da construção podem não ter formação específica na área em que trabalham. É básico, gente. Educação é tudo na vida, tudo que a gente puder aprimorar as pessoas que estão lá, melhor será o desafio delas e melhor a aplicabilidade. É necessário investir no treinamento de funcionários para operar novas máquinas e o investimento em automação de máquinas se possibilitará o aumento da produtividade e se for realizada de maneira correta e eficiente. Quatro itens importantes da nossa atenção no canteiro de obra. no manejamento, gestão efetiva no processo produtivo, empregos de novas tecnologias, qualificação dos trabalhadores. Isso é básico, se a gente não tiver esses quatro itens não adianta nem tentar, porque nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas e colhendo os mesmos resultados. Qual o conceito de BIM, como o conceito de BIM pode ajudar na produtividade? Isso aqui foi um levantamento que a gente fez aqui dentro e com vários departamentos a gente foi conversando o que poderia melhorar ou não o uso da tecnologia. Aumento na qualidade de projeto, é entendimento, não é interpretação. Todo mundo, quando olha um modelo, entende aquilo, não fica visualizando e imaginando como é que aquilo ia ser. Aumento na precisão de custos. A gente tem vários orçamentos que saem com quantitativo baseado no que o BIM levanta. Quantas estacas, de que tamanho, de que profundidade, perfil metade, quais são os tipos de perfil, como é que eu aplico isso na obra e na parte de orçamentação. Aumento de qualidade na construção, alinhamento com o cliente, redução de custos de operação. Este aqui é um item importante, nós não conseguimos ainda fazer efetivamente achar essa redução para a operação. Eu acho que são passos que nós vamos nas nossas escadas de prioridade que a gente vai conseguir chegar conforme a gente vai utilizando. Redução do prazo de obra. Isso foi uma coisa importantíssima. Como o BIM e planejamento 4D, você consegue ver se aquilo que você planejou que está reduzindo um mês ou dois meses para o cliente é realmente efetivo. Porque pode ser que não seja. Seja inviável ou executar daquela forma. Redução de aditivos por erro de projeto. Essa é a nossa maior meta que teve aqui. Importância de BIM nos departamentos. Suprimentos. Você olha o modelo e você vê e conversa com o seu fornecedor. Então, na hora de falar sobre uma contratação de fachada, a gente apresenta onde é metro quadrado, onde é metro linear, onde está sendo aplicada aquela cerâmica, aquela pintura, aquela massa. Como é que vai descer o balancinho e tudo mais. Modelo BIM conforme construímos. Isso aqui é básico. Nós fazemos o modelo como construímos. Diretrizes de modelagem, transparência e mandamento junto ao cliente. Para mim, esse é um dos itens mais importantes. Não tem dúvida, não tem ganho, é o que está lá, é o aplicável. Controle de planejamento junto à obra e visualização do empreendimento pela equipe de obra. Também é uma outra coisa. O engenheiro, hoje os engenheiros nossos aqui não fazem mais levantamento de estrutura. Todo levantamento de fundação, estrutura, é feito pelo BIM. Como o conceito BIM pode usar na produtividade? Alguns casos de uso isto aqui. Eu deixei para ser bem específico quando é para projeto, quando é para planejamento, quando é para construção e quando é para cooperação. Este aqui é a fonte da GV em 2018. Eles fizeram um levantamento da participação, porcentagem de participação das empresas que utilizam BIM. é baixo ainda. A gente tem que aumentar esse índice. Apesar que você olha aí no residencial e você vê que está com 13%, é o quanto a gente pode evoluir ainda para fazer. Isso vem acrescendo. Isso aí em 2018, tenho certeza que agora 2019, 2020 já está acontecendo. Por quê? Nós estamos recebendo modelos de incorporadoras pedindo para orçar via BIM. Diferencial das 5 em BIM. O que nós temos? Agora eu vou falar um pouquinho só da relação das 5 com o BIM. Então aqui nós vamos ter um pouco da linha do tempo. BIM foi implantado aqui em 2011. Em setembro de 2011 nós começamos com alguns projetos que era o Grand Station e o West Tower 92 mil metros quadrados e 26 mil e 800 metros quadrados. Para vocês terem uma ideia, este modelo a gente já começou a fazer instalações nessa época. Nós contratamos uma empresa de modelagem para modelar as instalações. Não era o projetista. hoje a gente não acredita que isso funcione desta maneira. A gente prefere que o projetista faça porque aí ele já passa as informações de como ele quer alterar o encaminhamento ou a suportação e tudo. A gente tem uma época importante que foi a integração com o Solibrim em 2012. Em 2013 foi o Sincro. Os projetos contratados em BIM foi em 2014. O projeto do Shopping foi o primeiro. aí em 2015 foi a finalização do Shopping acompanhamento na obra com o Shopping. Aqui embaixo estão outros empreendimentos que a gente utiliza. Quando a gente entrou na crise a gente utilizou o BIM de uma forma bem inteligente. A gente começou a utilizar o BIM na concorrência. Esse é um diferencial nosso também. Por quê? A gente mostrava o planejamento em 4D para o cliente que não entendia o que ia acontecer com a obra dele. Não adiantava mostrar um project. A gente mostrava na visualização. Ganhamos o prêmio BIM em 2017. O modelo na obra entrou em 2018. O modelo BIM quantitativo cada vez mais detalhado em 2019. E em 2020 agora a gente entrou com uma coisa nova que eu nem coloquei aí que é a pré-engenharia. A gente está trabalhando hoje com alguns clientes onde eu faço a pré-engenharia. Eu faço opções para ele. Olha, eu tenho essa opção de fundação junto com o projetista. Eu tenho essa opção de fundação e quanto custa isso? Essa é uma coisa que está acontecendo agora em 2020. junto com o cliente. Isso é um entendimento. O que a engenharia pode propor de novas alternativas? Aqui são algumas obras. Olha, 1 milhão e 340 metros quadrados modelado. Quando você vê aí seria a obra concluída, obra orçada. São obras que a gente orçou e não pegou. Em execução. Obras que estão em execução. E obras finalizadas. Aqui também é um panorâmico geral. Aí mostra alguns empreendimentos. Este aqui, que mostra amarelinho, mostra... É esse que a gente fez a pré-engenharia. Que tem grua, canteiro, alguma coisa que a gente faz em todos também. Mas que tem um estudo melhor de fundação, alternativas de fundação. Onde a gente começou agora com essa opção. para mim é essencial que a gente saiba que o modelo BIM tem que ter um objetivo. Então, o objetivo é essencial de um modelo BIM. Para eu fazer um modelo BIM, eu tenho que saber o que eu quero com ele. Em que áreas eu vou atuar. Como eu vou atuar melhor. É óbvio que um modelo, mesmo que tenha sido feito por terceiros, eu posso atuar na área de orçamento, eu posso atuar na área de planejamento. Talvez eu não possa atuar na área da execução de obra. Uma coisa mais detalhada. Eu, de enquanto, já tive mais específico que eu preciso. Mas o importante é sempre isso. Então, lembrando que ele vai do projeto à construção e operação. Então, esse é todo um caminho que os usos do BIM podem trabalhar. Então, assim, eu nunca digo que BIM falhou. Você tem que saber o seu uso e dizer o quanto dele você conseguiu ou não conseguiu. Não adianta sonhar que vai ter uma ferramenta automática que vai fazer tudo para você sem você ter que fazer nada. Isso não existe. Entendeu? Não dá para ir para Paris em três segundos. Ainda não temos teletransporte, quem sabe, um dia. Mas esse aí é todo o caminho e o objetivo. Então, eu reforço. O objetivo de uso BIM é essencial para desenvolvimento de um modelo. Não ache que se você não souber o que você quer com o modelo BIM, você vai chegar no que você precisa. Processo de BIM na construtora. Então, aqui é todo um processo quando eu recebo um 2D e vou fazer 3D. Então, como é que eu faço esse meu fluxo? Tem horas que eu não faço isso. Agora eu estou recebendo. Até preciso colocar mais um. Que é quando eu recebo esse meu modelo feito por profissionais e como é que eu aplico ali dentro da construtora. eu vou fazer cronograma, eu vou fazer plano de ataque, eu vou fazer alguns quantitativos, eu vou retirar por atividade. Eu tenho várias coisas que eu posso utilizar. Aqui, como a gente modela, eu puxo um arquivo de DWG e começo a modelar. A evolução do 2D para o 3D, a gente usa de uma forma inteligente. Toda vez que ele é repetitivo, ele é criado um módulo e esse módulo se replica. Conforme eu tenho que alterar, ele altera o módulo, altera tudo. Então, aí fica mais fácil. A codificação de acabamentos, eu estava outro dia conversando com a equipe da BNT sobre orçamento e é uma coisa que a gente faz muito, queria dar só um exemplo para vocês, que é, eu faço uma parede, quando eu faço uma parede, eu faço a parede. Mas se ela tem rodapé, eu sou obrigada a desenhar o rodapé? Não. Eu coloco um código no rodapé. Isso quer dizer que essa parede que tem o código existe um rodapé e me dá um metro linear e eu vou lá e quantifico. Eu não preciso ficar redesenhando todas as vezes, todos os itens. Eu tenho que ser eficiente no meu tempo, porque é muito trabalhoso. Fazer uma obra, fazer um modelo em três meses para tirar todos os quantitativos, tem que ter todos esses detalhes inclusos. Então, ele usa num código. A gente usa código. O que que nós trazemos? Nós trazemos a nossa expertise do modelo conforme construímos. Então, o que que eu modelo hoje? Fundação, estrutura, arquitetura, alvenaria, gesto liso, cerâmica, marmas de granitos, forro da bica, sanca, pavimentação, louças e impermeabilização, pintura e fachada. Louças, eu já deixei de modelar. Por que que você deixou de modelar? Quer dizer, depende. Se vem do projetista, deve. Se não vem do projetista, eu não modelo. Por quê? Porque a obra vai lá e conta. Não precisa de mim, mas ela precisa da gesto liso, ela precisa da massa, ela precisa da fachada, ela precisa de itens mais importantes hoje. Então, a gente dá prioridade no que é importante para a obra. Como modelamos? Aqui tem um vídeo que mostra que hoje eu faço meu modelo, meu contrapiso é antes da alvenaria. Eu divido o que que é drywall e o que que é alvenaria. Alvenaria. Então, geralmente, as minhas alvenarias de bordo são alvenaria, mas dentro pode ser drywall. Forro de gesso, santa, porta, janela, gradil, impermeabilização, uma coisa que eu faço muito, revestimento de fachada. Então, são coisas que são importantes para a obra, que às vezes é difícil de quantificar. Diferencial. Construção virtual. Melhoria na eficiência de suprimentos. Agilidade no planejamento de obra. Mitigação de risco. Transparência nas informações. E cumplicidade dos departamentos. Então, assim, o problema não está no erro do levantamento de BIM, é da equipe toda daquele empreendimento. Então, não dá para ocupar um departamento. O engenheiro é responsável em verificar também a nossa quantificação. Uso do modelo BIM. Quais são os usos que a 5W, o modelo? Então, aqui são os usos que eu acho importante, eu trouxe até nessa apresentação, porque eu acho importante é porque já que você está fazendo o modelo, por que não agregar cada vez mais informações dentro do modelo? Estudo de vizinhos, plano de ataque, tanto de estrutura como de fundação, canteiro de obra, balancinho, interferências com equipamento, logística de equipamento, modelo de segurança. O que é modelo de segurança? São as bandejas. São as proteções. O que você pode mostrar na hora de colocar? Botar esses desenhos na obra, mostrar para o pessoal o que está sendo trabalhado. questionamentos em obra, incompatibilidade, isso 3D, quantitativo, planejamento e BIM na obra. Então, vamos lá. Este aqui, na fase de concorrência, como é que eu trago o BIM como benefício em uso, o BIM na concorrência? Gente, isso aí foi um enorme diferencial. Do lado esquerdo, vocês estão vendo o nosso macrofluxo. Então, é o concreto, chapisco rolado, contrapis, almenaria, talista. e do lado direito, vocês estão vendo a planta. Este empreendimento foi um empreendimento que nós ganhamos. Às vezes demora um pouquinho porque a fundação e os tirantes demoram. A gente consegue abrir e fazer linhas de tirantes, conseguimos fazer rebaixo de terra. Tudo depende do tempo que a gente está para poder fazer na concorrência. Então, eu mostro esse vídeo porque esse vídeo foi encaminhado para a equipe de orçamento, junto, claro, porque na hora do planejamento é a equipe de orçamento junto, que a gente fez para poder ganhar a obra. Nesse caso, era uma obra difícil, num prazo muito curto, não podia escapar. Então, depois vocês vão ver os resultados dos valores de medição mensal, como é que deu o orçamento da obra. Essa obra acabou agora em 2020, março de 2020. Interessante que a gente fala assim, Priscila, quer dizer que você tem um embolso lá dentro não, a gente usa essas cores para mostrar o serviço que estão sendo aplicados naquele pavimento, porque não dá para cortar e ficar mostrando o detalhe. A ideia do planejamento é o norte, por onde eu vou seguir. Tá? Olha aí, terminado em março de 2020. Usos de BIM, estudo de vizinhança. Gente, isso é básico, é super importante colocar todos os vizinhos. Como é que vai colocar a bandeja aqui, então a interface dos recuos, estudo de plano de fachada, antecipação de patologia, equipamento e acessos nessas coisas mais complexas. Tá? Plano de ataque de estrutura. Olha o que eu tenho. Este aqui, eu até mostrei aqui o plano de ataque do térreo e o do segundo pavimento, do segundo subsolo, mas aqui eu mostro a repetição de formas. Na hora dele contratar o projeto de formas, ele vai entender quantas vezes ele está repetindo a forma. é eficiência no uso do modelo. Plano de ataque de fundação, a gente faz sempre separação. Olha, qual é a frente A, lado B, lado C, qual que ataca primeiro e qual não ataca. Canteiro de obra, todos os nossos canteiros são feitos no modelo. Hoje, a nossa superintendência não aprova nada se não tiver passado pelo BIM, para a gente poder mostrar onde é que está a área de vivência, onde é que está a área de refeitório, onde é que está a caixa d'água, como é que isso ali é aplicado. Então, aqui eu estou mostrando um pouco, o canteiro está todo aqui e um pouco da logística deste canteiro. Locação de balancinhos, às vezes, quando você tem esses recursos todos, você tem que saber a utilização do balancinho. Quanto tempo vai ficar esse balancinho aqui? Porque tudo isso é custo. Então, a gente mostra no modelo e mostra para o fornecedor de balancinhos o que a gente está pensando. Grua e cremalheira, também os panos que vão ficar deixados para trás. Como é que a gente atua com isso? Modelo de segurança. Isso aqui foi uma coisa que a obra pediu para a gente e eu achei fenomenal. Aqui, onde é que está a primária? Onde é que está a bandeja primária? Onde é que está a secundária? Como é que eu divido isso? E essa imagem foi mandada, foi anexada ao processo de segurança da obra. Questionamentos, dúvidas de cota, dúvidas do que está acontecendo naquele empreendimento, algum empreendimento diferenciado que você quer mostrar, está aí já mostrando. Estrutura com arquitetura e interferências. Isso é básico, aquele lá que a gente modelou. O cara passou a instalação do Sprinkler aqui, bem no meio da rampa. Eu liguei para ele e ele dividiu, tirou de um lado e botou do outro. Falei, pô, não é possível, caramba. Estava assim, os feats mostrando. O shopping. O shopping foi um dos maiores usos que nós tivemos com relação a instalações. O shopping foi feito em um ano e oito meses, então tinha que ser muito rápido para ele atuar. Então não tinha tempo de erro. Só que a gente nunca ia ver se estivesse num 2D. Ia chegar aqui, ia dividir, o cara ia me cobrar mais. Então esses erros foram mostrados para a gente tivesse menos problemas de projeto. Esse aqui é um link, um vídeo mostrando a impermeabilização de um empreendimento. Como é que a gente modela a impermeabilização e como é que ele está mostrando. Eu vou mostrar só a impermeabilização junto com a estrutura. Isso tudo são manta. Vou pegar, vou tirar um pouquinho. Fachada. Fachada é um arquivo a parte de fachada. Ele é todo vazio porque ele é só o serviço de fachada. Olha a impermeabilização. Onde eu estou usando dentro do box, a polimérica, o que eu estou usando no chão, a manta dupla na piscina. São algumas coisas que é o nosso processo e está aí colocado, mostrando a entrega. Na hora da contratação não tem muita dúvida sobre o que é o que de quantitativo. Acho que essas são coisas muito importantes para a gente ver e estar trabalhando dentro do modelo. Claro, isso é um quantitativo de estrutura. A estrutura invertida, então ela é negativa, cada pavimento. O nosso ponto aí também que a gente vai fazer futuramente é fazer o pilar ficar embaixo da viga. Só que como o tempo é curto, é um dia, dois dias tem a diferença, a gente acaba, ou três dias, a gente acaba não usando, fazendo ele todo na altura. Isso aí é revestimento de fachada, onde eu tenho cerâmica, onde eu tenho massa. Então mostrando que o modelo é inteligente, a partir do modelo que você faz ele para isso. Aqui é a parte de alvenaria, onde é alvenaria de 14, 9, 19, onde é que está aplicado este. Tem outro empreendimento que a gente fez, onde é que eu vou colocar o bloco acústico, diferente de outros lugares. Então a obra recebe um 3D, aonde realmente tem um bloco acústico. Esse aqui é a contratação de um gesto liso, então se vocês darem uma olhada aí, você vai ver a mão de obra é diferente de material. A gente usa o critério de vão. Só vou mostrar para vocês como a gente acaba colocando. Quantitativo de volumes de concreto, quando a gente pega uma obra às vezes que eu estou no pré-executivo, esta obra, que é aquela que eu mostrei para vocês, o pessoal era da Heinz, eles nos colocaram que todo o levantamento de quantitativo de obra, de concreto, era de nossa responsabilidade. O projetista fez um projeto de uma versão anterior para outra e deu a diferença de metros cúbicos. E a gente pediu para ele voltar. Olha o que que era. No primeiro projeto não tinha viga invertida, era uma viga baixa. No segundo projeto ele pegou e inverteu a viga. Só que nós não aceitamos esse projeto. Então eram fases diferentes, pré-executivo e executivo, nós não aceitamos. E aí o incorporador teve que voltar para trás e pedir que ele achasse uma outra solução para a gente não ter esse aditivo de concreto. Assim, é um trabalho visual, não tem dúvida onde está a informação a mais e a menos. E isso é aquilo que eu falo sobre a transparência da informação. Olha aqui, este aqui foi o que nós orçamos e o outro é a diferença de onde a gente tirou o quantitativo a mais de volume. e foi mostrado assim mesmo para eles. Olha, não tem. Ou vocês aumentam o volume para a consultora ou a gente não vai aceitar. Aqui, quando a gente manda e-mail de granito para compra, a gente mandou para o próprio fornecedor mostrando onde é que estavam os granitos aplicados. Aqui é a parte de impermeabilização. Onde a gente mostra, olha, o velhíssimo moto a impermeabilização. Então, vai uma tabela dessa em Excel com as imagens e com o arquivo em Solibri. Se vocês darem uma olhada aqui, está o link do arquivo em Solibri para que ele possa baixar e mostrar. Bem na obra, nós usamos uma tecnologia de tablet onde a gente leva o modelo para a obra. É o Daleks e a gente coloca lá as plantas em PDF mais o modelo aplicado. Tá? Quer dar zoom, precisa dar zoom, quer baixar, a gente usa também no Google Drive, muita coisa de informação. Planejamento, preparação e planejamento. Tá aqui, ó. Quais são as vantagens de usar BIM e planejamento? O modelo é acompanhado 4D, o acompanhamento de 4D foi fundamental para evidenciar as atividades, as assertividades das atividades. Lembra que eu falei sobre a nossa produtividade? A gente coloca e dá um retorno para a equipe de planejamento. Conseguiu atuar dessa forma? Foi mais eficiente? Foi menos eficiente? Como é que eu consigo ser mais, atuar melhor para uma próxima contratação? Caminho crítico acompanhado com mais rigor. Nossa diretoria fica vendo 4D o tempo inteiro. Por que que não foi feito aquele serviço que tinha que ter entrado? Qual foi o problema? Foi suprimentos? Foi a obra que demorou para requisitar? Qual é o problema? Então, ele atua de uma forma mais incisiva junto à equipe de obra. O acompanhamento físico e financeiro junto com o acompanhamento visual traz transparência. Isso é mandado para o nosso cliente. Não tem jeito. Hoje eles pedem. Mande para nós para a gente ver o que está acontecendo. As quantidades via modelo não trazem dúvida dos levantamentos. De novo, mitigar, aditivos. O modelo esclarece dúvidas de interpretação de projeto. Aproxima os envolvidos da obra. Nosso planejamento, antes nosso planejamento era somente em project ou linha de balanço. e hoje ele é assim. Ele tem o previsto e realizado. É realizado o project, não tem como não fazer o project para linkar com 4D. Ele é atual e é trabalhado em conjunto. Mas ele é visual. Então, você consegue ver o macro do negócio do que está acontecendo. Te ajuda em N coisas. Em logística, em soluções, em entendimento, padronização do macrofluxo. Desculpa. Isso é uma coisa que a gente atuou de forma, quando entrou o BIM, não era obra, cada obra era uma ilha que fazia o seu planejamento. Não. Agora, é uma equipe dentro que ajuda a obra em conjunto, são todos juntos que fazem aquilo acontecer. Então, sabe, não adianta falar assim, ah, ele planejou, eu vou executar o que ele planejou. Não, é uma equipe. A equipe é feita da equipe de planejamento, da equipe de obra, do diretor, dos suprimentos. Então, assim, é todo mundo junto. cronograma, como é que a gente tem aqui, é um filminho que mostra a junção do cronograma junto ao modelo 3D. Como é que ele é montado? Ele é muito mais aberto, então o número de atividades vai aumentando cada vez mais isso. Então, é salvo o cronograma, depois é feita a junção dentro do sincro, você importa o modelo e traz o cronograma e linca uma coisa com a outra. E aí você consegue visualizar como ele vai acontecer. Então, isso é muito interessante para você poder fazer a avaliação se aquele tempo que você colocou para aquela atividade está de acordo ou não está de acordo. Então, eu acho bem importante isso ficar alinhado para todos, inclusive incorporador. Tá? Então, ó, aí é uma... na apresentação, o vídeo, ela trouxe agora, nós trouxemos o cronograma e o modelo. E agora eu vou linkar. Então, pelo... do lado esquerdo está o modelo, do lado direito está o cronograma. Então, eu arrasto as coisas linkando, ó, uma coisa na outra. Terceiro pavimento, eu vou no terceiro pavimento, quarto pavimento, com quarto pavimento, e dou play para ver como é que ele vai executar no prazo que eu coloquei no cronograma. Então, é uma coisa muito dinâmica, é muito claro. Ah, você viaja de várias maneiras. Aqui está sem o plano de ataque, pode ser que seja só a parte crítica, mas a gente divide e acaba colocando isso com o plano de ataque e tudo, tá? Planejamento estratégico. Este aqui, daquele empreendimento que vocês viram, é o baseline. Então, no baseline eu tenho aí as minhas, o meu macro fluxo e eu tenho aqui o que vai ser executado. Quando a gente fecha o baseline junto ao incorporador, é assim, não é só o nosso norte, é a nossa meta, não tem como sair disso aí. Se tiver alguma coisa que a gente tem que atuar mais efetivamente, a gente atua, mas a gente sempre busca manter aquilo que foi fechado com o incorporador. Principalmente neste caso aí que tinha banco, assim, existe uma edição de banco junto com uma edição física. Então, é importante esse alinhamento de uma coisa na outra. Por que que eu gosto, eu gosto de mostrar esse aí, porque assim, primeiro que ele dá um zoom maior nas atividades e mostra a ideia do planejamento. Está vendo que vocês não estão vendo aí nenhum equipamento. No primeiro momento, ele não tinha grua, mas no meio do caminho viabilizou grua, entendeu? Ainda mais para o ganho de tempo, para a gente não ficar atrás, não deixar o problema acontecer e depois achar a solução. Não, você tem que pensar por um todo. Então, neste caso aí, até foi dividido em mais partes da fachada para poder entregar no prazo que ela tinha. Porque este era o nosso maior comprometimento com o cliente, era o prazo que ele tinha. Muitas das coisas estavam alinhadas ao econômico, mas ele tinha uma flexibilidade no econômico, mas não tinha flexibilidade no prazo. Então, esse aqui é só para vocês entenderem. Curva de evolução desta obra. Aqui, é o real que aconteceu. O que eu estou trazendo? Porque, da verdade, como às vezes é difícil você interpretar somente números desta forma, você está vendo o crescimento? Olha essa obra, ela foi muito certinha. Pouca era a diferença, 3092 para 3105. É uma obra que a Heinz acompanhou efetivamente ponto a ponto de todas as atividades. Mesmo com o problema de caminhoneiro, porque tivemos um problema nessa obra que foi aquela época da paralisação dos caminhoneiros e chuvas e tudo mais. Então, está aí o mandamento da obra. E agora está aqui o previsto e realizado via modelo BIM. O percentual que estava lá está aqui, igualzinho. Qual é a ideia disso aqui? Isto aqui é visual. Isto o cliente consegue ver. Qual é o pavimento que está em execução? Quais são as coisas que estão em atraso? Aqui, do lado esquerdo, ele mostra serviços que não foram iniciados, que teriam que estar iniciados, e serviços que estavam adiantados ou não estavam adiantados. Isso aqui é feito na mão pela gente. Ele pega e faz um raio-x de todo o mês, todo o final do mês, sei lá, 24, 25, 30, depende de quando faz a medição. Nós temos reunião nas sextas-feiras e a gente consegue fazer essa junção e mostra para a diretoria. Então, a gente tem um histórico de todas as obras. Nossas reuniões são esse tipo de reunião, é apresentado via modelo, o que foi realizado, o que era previsto e o que foi realizado. Este aqui é um caso de um empreendimento nosso que teve rocha. Então, olha, isso aqui era o que era S-Built. Só para vocês terem uma noção do andamento anterior, antes, planejamentos de obras antes da implantação do BIM e depois da implantação do BIM. Então, quando a gente fala de produtividade, quer dizer que a gente é melhor, a gente é mais produtivo com BIM? Não é a ferramenta BIM, é que hoje você controla a obra melhor, hoje você atua no planejamento antes para não dar problema. Então, aqui, planejamento. Lejamos a obra em equipe, assim, podemos ter uma visão ampla e diversa. Controlamos melhor a equipe de obras, tomando ações mais rápidas, quem disse que não dá problema? Claro que dá, mas a gente está em uma ação mais rápida, podemos ser mais arrojados. Esse é o grande diferencial de BIM dentro da SIN. Esse aqui é o mais um de concorrência, nem preciso colocar, vou deixar para a gente fazer umas perguntas que eu acho que é importante. E prêmios. Por que a gente utiliza BIM? Por que BIM é tão importante? Porque a gente tem persistência. Nós não desistimos, nós não largamos na primeira dificuldade, nós continuamos, 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 sendo certo, errado, caindo, aprendendo, refazendo. Essa, acho que é o nosso maior ganho. Então, a gente ganhou aí pelo shopping, foi o Master Imobiliário pelo shopping e ganhamos com o Sinduscom em 2017. Este é um vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, vou botar aqui o som, que foi do shopping. Este shopping foi o primeiro shopping que nós contratamos todos os projetistas em vez. Nós trabalhamos a integração desses agentes. Então, foi um desafio e foi fantástico. Quando você vinha o modelo vindo dos projetistas, modelado por eles, projetado por eles, com a responsabilidade da informação lá diretamente, integrado, todo mundo junto, era brilhante. facilitou o trabalho de campo, facilitou o trabalho de orçamento, facilitou o trabalho de planejamento e deixou claro para o incorporador o que ele estava comprando. Se não existisse o modelo, o impacto que a gente teria de dutos, tubulações, um interferindo na outra, parede, enfim, de todos os detalhes. Então, você enxergar isso antes, facilitou 100%. Essa parte de instalações, ela tem muita interferência. então foi uma ferramenta que me facilitou enormemente. Porque você conseguia quebrar a resistência dos empreiteiros mostrando no BIM aonde estava o erro. e isso foi maravilhoso porque não tinha na verdade discussão. Os fornecedores que vieram e foram escolhidos como parceiros também ajudaram a gente a montar esse plano de orçamento. foi feito há 20 momentos de ano de orçamento. Por isso, do sucesso. A gente enxergou todo mundo. Então, a gente tem um conhecimento maior, mais complexo, agregado a todo mundo antes daquilo acontecer. É um ganho que é difícil mensurar, assim, para quem viveu já a experiência incrível. Esse trabalho evitou que se tivesse um acréscimo de aditivos e o benefício que se tem final, eu acho que é enorme. Eu gosto de mostrar esse vídeo porque ele traz ninguém combinou nada, foram declarações feitas de coração. E o que mais me chama atenção sempre é a palavra facilitou. Eles colocaram sempre isso. Gente, por que a gente tem que dificultar, fazer difícil na construção civil? A gente tem que facilitar mesmo. Por que não melhorar? Só que é uma coisa que eu digo para nós, para todos, né? Nosso futuro é imprescindível, mas não somos impotentes para confrontar. O futuro pode ser antecipado, explorado e seu curso pode ser alterado. Aí sou eu dando um empurrãozinho para a utilização de BIM, que é, gente, se arrisque, vá atrás, vamos melhorar sempre. Esse é o nosso maior comprometimento. Obrigada, gente. todos estão me ouvindo? Alô? Alô? Virgínia? Oi? Você me ouve? Te escuto? Ah, sim, porque eu achei que você não tivesse me ouvindo. Tudo bem? Tudo. que palestra sensacional. Muito, muito, muito boa. Deu show novamente, né? Obrigada aí pelo convite, por tudo, viu? Estou disposta aí para as perguntas que vocês tiverem. Quero ajudar, porque eu estou lá, eu me empurrando, vamos usar BIM. Com certeza, é uma luta, né? É um trabalho meio de devoção, né? Para mostrar como o BIM é competitivo, né? Você teve muita gente te parabenizando pela palestra aqui no chat, muita gente agradecendo a palestra e aproveitando, eu vou... Vamos começar com as perguntas? Claro. O primeiro questionamento que teve é, assim, vista essa dificuldade que nós temos em apropriar até a produtividade, não é uma questão só de implementar as ações no canteiro, mas também de apropriar esses dados, né? Até por uma falta de cultura. Quais as fontes utilizadas para a apropriação dos dados de produtividade apresentados por vocês? Na verdade, é o seguinte, o que a gente faz muito em todos os nossos empreendimentos, a gente se reúne para trabalhar o que a gente pode melhorar. Então, todas essas produtividades estão dentro do departamento de planejamento, que é feita uma retroalimentação do que a gente fez no planejamento e do que realmente executou em obra. Então, assim, eu estava até outro dia pedindo para eles me mandarem, eles me mandaram, foi muito interessante. Deixa eu pegar aqui. porque, só para exemplo, aqui, então, ó, tá vendo? Tá tudo anotadinho no meu celular, foi passado por todo mundo. Então, foi assim, muito legal, porque você pode ver assim, puxa, vamos falar sobre fundação. Se o empreendimento é feito de lamela, qual é a média que a gente tem? Puxa, olha, a gente vai fazer uma lamela por dia. Se for de 15 a 20 metros, nós vamos fazer uma lamela em meia. Então, isso aí já pode ser trabalhado, porque isso foi retroalimentado da obra. Acho que aconteceu na obra. Pô, até 12 metros, tá aqui, até 12 metros, dois dias. Então, 20 metros é um dia. Aí, a gente fez de todos os itens que a gente faz uma retroalimentação. Neste caso, foi uma anotação que a gente fez e colocou, porque a gente sabe que depende aonde o empreendimento está, depende de quem foi o fornecedor contratado. Às vezes, o fornecedor foi contratado um pouco mais barato e tem uma máquina mais velha, quebra mais vezes. Entendeu? Não existe só uma regra única, porque não é sempre o mesmo fornecedor ou a mesma utilização de máquina. Então, a gente sempre tenta apurar isso dependendo do empreendimento que você está trabalhando. Então, isso foi só um exemplo que você teve, assim, de, ó, estaca a hélice. Aqui, tirante. Outro dia, a gente estava discutindo sobre tirante. Olha, a média é um tirante dia. O que mais nós tivemos aqui? Tudo mais vai depender. Desculpa, essas são as retroalimentações que vêm da obra, né? Então, essas são as últimas. Por isso que eu pedi, me manda as anotações para a gente poder colocar. Aí, vamos falar sobre até a atividade de gabarito. Quantos dias demora um gabarito? Puta, depende do gabarito único. 15 dias, um gabarito que tem a torre em periferia, vai demorar mais mais sete dias dos 15, que está programado desde o momento que vai chegar até montar ele inteiro. Pranchamento. Olha, nós vamos fazer cinco vãos por dia. Assim, são coisas que a gente acaba colocando e podendo trabalhar essa produtividade. Mas, Pri, quer dizer que o BIM vai ganhar? Não. Não é que é o BIM que vai fazer a produtividade, é o que eu vou aplicar com o meu conhecimento, utilizando a forma de planejamento para poder ser mais arrojado. Porque muitas coisas acontecem assim, o diretor fala, não, este empreendimento vamos reduzir em dois meses. Aí a equipe diz, dá ou não dá? Podemos ser mais arrojados ou não? Entendeu? Senão tem que começar a pensar de outras formas, vamos dividir a fachada em três vezes, vamos fazer uma industrialização em alguma coisa, uma retroalimentação. Olha, nós tivemos um empreendimento agora todinho em estaca, em perfil, vamos trocar todo ele em perfil, vamos entrar com uma máquina de estaca-hélice, porque vai ser mais rápido. Por que a troca? É, você pode fazer os comparativos de custo linkados ao seu planejamento de forma que você viabilize ou não a inserção de uma tecnologia em prol de otimizar o tempo e esse ganho virinho, retorno. Exatamente. Mas não é que está no modelo BIM, entendeu? Ele está nas nossas ações. É fácil. Então, exatamente. O que acontece com o BIM é só a transparente para mostrar para o cliente. olha, eu pensei desse jeito. Vai acontecer desse jeito. Entendeu? Você nunca troca um projeto no meio de caminho. Sim, sim. Mas pode dar opções. Sim. E o outro questionamento, já vamos dizer, vincando um pouquinho no que você estava dizendo aí, é porque ele está fazendo um questionamento sobre em quanto tempo, em média, a demora na implantação do planejamento em BIM. Você tem um prazo, uma média de tempo que você demora para fazer a parte de planejamento em BIM? E até mesmo a implantação, não é? Perfeito. Na verdade, assim, ele é muito rápido. Para vocês terem uma ideia, a essência do planejamento não está no modelo. Assim, claro, está no modelo de você conhecer o projeto. É óbvio. Então, assim, quantas periferias eu vou demorar? Quantos metros quadrados eu vou usar de forma? Quantos metros cúbicos tenho por pavimento? posso entender? Você não pode fazer mil metros cúbicos por pavimento por dia. Não vai rolar dessa forma. Você sabe que vai ser dividido em duas etapas ou três etapas. Então, a gente acaba usando um modelo para separar essas informações e aplicar o que a gente está utilizando. Mas, a primeira coisa sempre é o estudo do projeto em si, aplicando o que a gente acha que é o norte, que é sempre, quer queira que não, o planejamento é o norte, não é o que vai ser executado de qualquer... Ele é o norte do que vai ser executado. Por isso que vocês viram aí o andamento, mas, que é o nosso norte, é sempre acompanhado muito rígido, mas é percentual. Pode ser que, teve lá, esse mesmo empreendimento que eu mostrei, o cara deixou de fazer uma laje, mas ele fez um outro trecho que não estava programado. Então, aquele trecho que estava programado entrou no que ele deixou de fazer. Então, assim, são ações. Mas, a gente mede a demora, para você ter uma ideia, de um empreendimento normal, uma semana. É uma semana, que é o tempo que a gente faz as reuniões de planejamento para atuar, a gente fecha o planejamento e linka. A gente tem essa uma semana que é o maior estudo, o maior gasto está nas reuniões das pessoas e no como vai atuar. Sim, mas, até tem que ter um planejamento para esse planejamento, né? quando, vamos dizer, a primeira vez que a empresa está implementando, pode não ser o BIM, mas a etapa de planejamento em BIM, ela vai levar um tempo de maturação, né? Claro, claro. A gente sabe que toda tecnologia e toda nova ferramenta independente de ser ela tecnológica ou não, ela tem o seu tempo de maturação, né? Claro, esse período de uma semana, eu quero dizer, é o nosso cotidiano, tá? Porque nós já sabemos. o que demorou para implantar, não é que demorou, nós, claro, a gente tem que convencer as pessoas aqui de dentro também, não é todo mundo que ama BIM aqui, entendeu? Não é todo mundo, ah, vamos lá, agora é BIM e bora. Não, não é isso, nós temos que convencer as pessoas e mostrar os benefícios que aquela tecnologia traria. Então, não foi feito no primeiro, foi feito, sei lá, quinto, sexto, sétimo, até hoje, entendeu? Não vou dizer para você assim, ah, é tudo, meu maravilha, todo mundo está sentado e protido. Não, não é assim, é uma conquista diária, sempre, entendeu? Porque não está enraizado nas pessoas, as pessoas ainda acham que BIM é um pouco mais distante, mas o que é legal é que hoje as pessoas querem ver o modelo para tomar decisões. Sim, sim. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Uma coisa que, assim, eu queria que você pudesse explanar um pouco mais, que foram vários questionamentos aqui, vocês usam BIM, para comercial, industrial, residencial, você deu lá no início vários exemplos de empreendimentos nos quais vocês trabalham, há cinco anos, tem várias áreas de atuação, né? Sim. E ter pessoas buscando, inclusive, informação sobre infra, perguntando sobre a parte de eólica e tudo mais. Não fazemos, não tenho nada nessa área. mas você vê a possibilidade do BIM nessa... Vejo, vejo muito. Eu estou até fazendo um trabalho de um artigo relacionado a BIM para obras de artes especiais, antes, viadultos, entendeu? Então, assim, eu ainda acho que é um grande ganho para a infra, para a infra, e visto que o governo federal tem implantado aí, né? É lógico que vai valer para as edificações, mas, muito mais fortemente, a infra vai ser impactada por esse plano BIM do governo federal, que até 2028 tudo tem que estar completamente no BIM, né? Sim. E, assim, tanto quanto edificações, quanto isso que eu estou falando, como essas obras de artes especiais, é uma evolução. Mas também não adianta a gente achar que vai pegar tudo que a gente tem e vai transformar em BIM. Não. Nós vamos evoluindo para que tudo seja reconstruído e a gente possa trabalhar em BIM. Tanto na parte de construção quanto na parte de manutenção, que eu acho que é uma, dos do governo, uma das coisas também importantes, entendeu? É, mas é um dos ganchos que eles querem, né? Eu vou fazer uma pintura de um edifício público. Eu vou esperar o cara me dizer quantos metros quadrados tem de pintura. Não, eu sei quantos tem de pintura. Não preciso ele me dizer. É. Mas, e, assim, linkando com isso, você vê como mais facilitada ou mais dificultada a utilização do BIM no residencial? Ou você acha que o planejamento é sempre o mesmo, a utilização mesmo? Isso é uma grande dúvida que todo mundo tem, né? Na comercial e na industrial é fácil. Difícil é no residencial. É, porque o nosso maior número de empreendimentos é residencial, não é comercial. Você tem uma ideia comercial, eu tenho dois. E residenciais eu estou com 15. Então, quer dizer assim, está no residencial, não está no comercial. Então, assim, o que a gente faz? Dividido em tipos de empreendimento. Quando, hoje, o incorporador contrata o modelo BIM desde o começo, eu recebo as instalações em BIM. Mas, se ele não contrata e me dá o projeto somente em 2D, eu faço a parte que, para mim, da curva A é importante. Então, fundação, estrutura e acabamento. Eu não fico me preocupando com as instalações, porque eu vou acabar perdendo muito tempo para esperar ter um resultado que, às vezes, é desnecessário. Então, assim, eu uso, hoje, o BIM voltado para quantitativos, para... Já ganhei a obra, né? Muitas vezes, depende do empreendimento, eu nem passo pelo BIM. O departamento de orçamento já ganhou a obra. Então, a gente entra na hora da compra efetiva para suprimentos. Então, todo o meu modelo BIM é para quantitativo para suprimentos. Logística da obra e planejamento. A gente está querendo evoluir, agora, mais, para entrar no 5D quando eu faço alternativas de soluções quando eu sou contratada para a pré-engenharia. Entendi. E o Henrique está perguntando aqui que você usou vários exemplos no qual você fala do Solibri, né? O software. E ele realmente apresenta uma melhor eficiência que o Navisor. O Solibri, para mim, ele não é um software de planejamento, assim. Ele é um software de Clash, que faz análise de Clash e classificação. Então, eu até trouxe uns exemplos da minha máquina aqui, se eu puder. Pode compartilhar um pouquinho? Ih, eu estou sem mouse. Pode sim. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu voltar primeiro aqui, só para voltar. Assim, eu gostaria, eu acho interessante sempre mostrar isso, porque mostra o que a gente realmente está utilizando. deixa eu clicar. Ó, vou mostrar, na minha máquina, eu vou mostrar o que a gente vem utilizando em Solibri. Então, ó, isso aqui é um empreendimento, aquele que eu mostrei que está usando para engenharia. Isso aqui, eu não uso ele só para fazer a parte de quantitativo, ó. A parte toda de quantitativo está aqui, ó. Estrutura, ó, placa, contenção, clube, nível, bloco, estacas, perfil, as build, tirantes. Então, são coisas que eu acabo tirando dentro do Solibri. Como também, quando eu faço estudo de, além da checagem, de opção. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma opção 2, que vai ser um tipo de, vamos ver se eu me adapto aqui para o meu mouse, porque eu estou sem mouse. Ó, vamos lá, põe na tela. Pré-engenharia, lembra que eu falei da pré-engenharia? Isso aqui é uma pré-engenharia que eu trabalho. Ah, interessa, meu mouse voltou. Olha aqui, ó. Aqui, ó, essa é a opção 1. Essa aqui é a opção 3. Tá, ó. Ah, entendi. Tudo isso via modelo. E a gente usa no Solibri para fazer reunião, para mostrar para o cliente, ó, esse aqui é o número de tirantes que eu tirei, esse aqui é para ficar com uma segunda fase. Olha a opção 2. Eu vou mostrar a opção 2 de novo, vou tirar a parte da arquitetura. Ó, essa aqui é a minha opção 2. Então, assim, não tem dúvida numa reunião do que eu posso utilizar. Assim, eu acho no Solibri visualmente para nós muito prático. Separo aqui, olha, do empreendimento 1, tá vendo aquele enorme? Aqui a estrutura. Então, eu deixo ele tudo separado. Eu posso querer mostrar, me mostra a obra em si, a parte de, de canteiro de obra, de grua, da logística do que está acontecendo. Ah, me mostra somente aqui a contenção e fundação. Ó, está aqui mostrando as opções. Então, eu acabo usando ele muito mais para, quer dizer, fora quantitativo, fora, todos os meus quantitativos de obra saem com imagens via Solibri. E a equipe de obra usa o Solibri. Então, assim, para nós, é uma ferramenta básica de trabalho. Classificação. Nós estamos usando agora, tem um outro empreendimento que eu estou aqui, ó, eu uso muito classificação. Isso aqui, eu estou arquiteto, não fui eu que fiz. Olha aqui os revestimentos por ele colocado. Que ótimo. Então, aqui. Ah, eu estou aqui. Atenita tanto nos suprimentos quanto para a aplicação e canteiro e tudo mais, né? Para visualização, para a hora de falar com a equipe de fornecedores. Olha, está vendo isso aqui? Isso aqui é onde eu vou ter alvenaria. Alvenaria de quê? De 9, 14 e 19. Tá bom, eu quero ver alvenaria com relação à estrutura. Você consegue avaliar melhor, ó. Pô, vou fazer um estudo de balancinho, vou fazer um estudo de ancoragem. Eu tenho a informação toda ressaltada. Estou falando que isso não fui nem eu que modelei. O incorporador trouxe isso pronto. Foi pedido pela arquitetura. Aqui tem um outro empreendimento nosso, este é diferente. Este fomos nós que modelamos. Olha, eu quero só ver estrutura, que é o que está aqui. Quero ver fundação. Só fundação. Este nós não contratamos, foi aquele modelo junto com a Trissum. a Trissum não fazia BIM. Então, a gente modelou internamente para poder fazer. O que era necessário, né? O que era necessário. Olha aqui, ó. Eu quero ver o que eu tenho de alvenaria. Ele mostra a alvenaria. Tem uma coisa bem legal que a gente tirou esta semana. Fiz um comparativo de alvenaria acústica. Então, aqui, ó, eu tenho tudo o que que eu tenho como modelo, onde eu tenho o modelo. Vamos ali calcular. E onde eu tenho o bloco acústico. Então, eu mandei para a equipe de obra, assim, ó, onde você vai ter o bloco acústico. Aqui, ó. Faciliza a vida do canteiro também, né? Não tenha dúvida. Você está com dúvida? O que que você pode fazer para melhorar? Ó. Certinho. Vou até tirar de novo. Olha lá, o bloco acústico. Priscila, muito legal. Acho que foi sensacional. Nós somos muito próximos da sala inspirar. Então, assim, eu gostaria de agradecer a sua presença. A palestra foi sensacional. Muito, muito boa. Houveram várias outras perguntas que eu não consegui passar. Questões de reforma, questões de viabilidade, mudança de projetos durante o período da obra. Mas, infelizmente, o nosso tempo é limitado. Eu gostaria de saber se você pode disponibilizar o seu e-mail, porque aí qualquer coisa o pessoal pode tirar dúvidas e também se quiserem mandar por todos para consultar, nós podemos conversar com a Priscila. Pode mandar, pode disponibilizar, não tem problema nenhum. Às vezes eu demoro um pouquinho mais para responder, porque eu sou gerente de projeto, o projeto demanda mais tempo do que BIM. BIM é o prazer, é a coisa boa. É, você deixou o seu contato lá no finalzinho da sua apresentação, né? Isso. E você quer dar um recadinho final? Ah, meu recadinho final é, gente, não tenha medo de fazer, tenha coragem. E se você errar no primeiro momento, tente de novo, porque isso faz parte da nossa persistência. Tecnologia é sempre assim. E não existe só uma coisa específica, não existe um produto pronto, não existe tudo feito pelos outros. Cada um é cada um, cada empreendimento é cada empreendimento e cada equipe depende de pessoas. Então, BIM para mim é feito por pessoas para pessoas. É isso. Nossa, realmente, linda mensagem. Meus parabéns, novamente. Obrigada. Agradeço a sua presença, agradeço a presença de todos, nós tivemos mais de 50 pessoas, acho que 50 e poucas pessoas na nossa sala conosco, então agradeço a todos que estiveram aqui. Um grande abraço, Priscila. Obrigada, gente. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.